Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre terapia capilar, tratamentos clínicos e cirúrgicos, que são os implantes. Se esse assunto te interessa, siga-nos nas mídias sociais, nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as doenças da haste, do fio, tá joia? Bom, os danos mais comuns que a gente tem na haste é ligado a processo químico capilar, né gente? É o uso, a exposição do fio, da haste, a agressões químicas, agressões que a gente se expõe. Seja desde fumaça, poluição, agressão por entrar numa água hipertônica, como a água do mar, que além do tenho iodo, ou então, você sabe que é muito comum, às vezes o paciente fala, bom, o cabelo é ressecado. Você vai olhar, são casas antigas, onde o sistema de aquecimento são canas de cobre, então a água que vem amargo é muito rica em cobre, resseca muito o fio, químicas que usam em salão de cabeleireiro de maneiras diversas. Então, os danos mais comuns de haste ou dos fios que estão expostos a fora da pele é agressão química. Não tem jeito, é a parte mais comum. Qualquer que seja o processo ou o mecanismo de ação desse agente químico no cabelo, invariavelmente vai dar consequência. Consequência que pode ser mais superficial, atingindo a camada cuticular, das nossas escaminhas, ou da camada cortical, que é a camada mais interna. Todas elas vão atingir a cutícula. Todas as agressões vão atingir a cutícula. E aí pode ou não ter ruptura da camada mais interna, cortical, que aí pode quebrar a queratina interna ou essa massa interna e gerar as lesões mais estruturais ou mais definitivas desse fio. Então, se você tem uma agressão mais superficial, você consegue corrigir. Se você tem uma agressão mais profunda ou mais cortical, aí o grau de recuperação fica um pouco mais comprometido. A alteração do pH do cabelo e do couro cabeludo. Então, você alterando, eu já expliquei essa questão no outro vídeo do pH. Se você deixar o fio exposto, você abrir, alcalinizar e não acidificar, depois você vai expor, você pode expor agentes que vão danificar a camada cortical. E aí você vai ter uma quebra da estrutura do fio. Você vai quebrar aquelas ligações de enxofre, de sulfite. Então, você vai ter uma quebra da estrutura do cabelo mesmo. E aí pode ser irreparável isso. Você pode transformar a queratina alfa em beta, que é uma queratina mais inativa, ou seja, vai ter uma característica pior de fio. Então, tudo isso, você vai degradando a camada cortical. Então, abre a cutícula e o que entra, dana toda aquela estrutura cortical do fio. Uma vez que danou isso, você pode conseguir, às vezes, recuperar ou não essa haste. Recuperando a haste, ok, reversível. Não conseguindo recuperar a haste, você vai ter que cuidar para o cabelo que vem por baixo, da porção que vem empurrando essa área danificada, para que ele seja adequado e natural, e equilibrado. E aí, essa parte superior, só com remoção mesmo, você ir cortando ao longo do tempo, para você remover o dano estrutural realizado. Então, você vai ter algumas variantes de nomes bonitos. tricoptilose, que é quando tem uma ruptura longitudinal no fio. Você vai ter a tricorrexinodosa, que é a quebra da estrutura do fio, formando espaçamentos, parece código de barra, com espaçamentos espaçados desse fio, dessa haste. Você vai ter a tricorrexinodosa, que é aquele fio que lhe dá um nó entre ele. Então, vai ter vários tipos de nomes bonitos, mas em tese, é a quebra da camada cuticular, da camada cortical, e aí você tem um comprometimento mais definitivo dessa haste. Tá joia? Dá para reverter? Dá, a maioria das vezes, porque às vezes o paciente já percebe e corre rapidamente para o dermatologista, para a gente olhar e já tratar. Mas se você se expuser demais, aí é aquilo que eu falei, vamos ter que tratar a base do fio para trazer uma haste saudável e aquela haste que está, então, já definitivamente doente, ou danificada, a gente vai removendo com o passar do tempo.